Olá, bem-vindo ao Império em Delphi. Eu sou o Jackson Cimento e nas aulas anteriores eu apresentei algumas técnicas mostrando como é possível melhorar seu app, deixando com o visual melhor e mais intuitivo. Hoje nós vamos falar sobre outro item, provavelmente o mais importante deles, que é a responsividade. Muita gente confunde responsividade com o app se ajustar ao tamanho de várias telas, mas na verdade é bem mais do que isso. A responsividade é a maneira que o app comunica com o usuário, a qualquer toque, como ele informa o que está acontecendo durante o funcionamento. Eu tenho visto muitas mensagens em fóruns que dizem que o app em Delphi é feio, é travado, é antigo. O Delphi é uma ferramenta. Quem faz o app é o Delphi ou é você? Vou mostrar um exemplo para vocês. São três formas de se fazer a mesma coisa. Todas as três feitas 100% em Delphi, mas usando meios diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Aqui do lado vocês vão ver, eu vou colocar para gravar aqui. Vocês vão ver a tela do meu celular. Os dois scrolls de cima são... Eu procurei na internet vídeos explicando como faz. E o de baixo é a solução que eu vou apresentar para vocês. O primeiro de cima é um Tab Control com os cards em tabs, usando gestures para fazer a movimentação. Essa solução você escreve em dois procedimentos simples. E vamos a ela. Primeira coisa. Se o usuário faz isso, da esquerda para a direita, nada acontece. Eu estou no primeiro card. Se ele não nota aqui embaixo o índice, ele não sabe que isso aqui se movimenta. Outra coisa. Indo e voltando com o dedo, nada acontece. Eu só tenho a ação quando eu faço o movimento estabelecido pelo programador. O usuário tem que saber como usar o aplicativo. Ele não é nem um pouco intuitivo. O exemplo de baixo é um pouco mais elaborado. Ele foi feito com um horizontal scroll e os cards colocados. E no evento mouse-up, ele procura colocar o card sempre centralizado. Primeiro já caímos no mesmo problema. Nada acontece indo da esquerda para a direita. Se bem que aqui nós vemos que há mais cards. Se eu faço movimentos assim, nada acontece. Mais uma vez, eu tenho que levar o card até uma posição estabelecida pelo programador. Ele não vai. Certo? Esse terceiro é a solução que eu apresento para vocês. O mínimo toque, ele já mostra que ali é um scroll. Você pode dar só um toque, uma animação inercial, vai fazendo o scroll. E nós temos a opção de torná-lo circular. Chega o primeiro, volta o último. Clicou, parou. Clicou, parou. Notaram a diferença? Por incrível que pareça, esse último scroll tem praticamente a mesma quantidade de código desse segundo. Para vocês verem como a técnica de programação é importante para esses casos. O Delphi é uma ferramenta poderosíssima. Com ele, a gente pode fazer praticamente qualquer coisa. E como uma ferramenta hard, ela nos permite agregar nossas criações à sua IDE. Facilitando o máximo reaproveitamento de código. Certo? Como vocês viram, ao final de cada um dos vídeos anteriores, eu mostrei a solução hard para o que nós programamos. E isso é que eu vou ensinar para vocês no curso completo. A minha intenção é disponibilizar todo o meu trabalho para vocês, mostrando passo a passo a utilização. São mais de 50 aulas, onde eu mostrarei mais de 60 componentes que vocês terão acesso aos fontes. Além disso, no curso completo, nós vamos criar um web service com o Delphi CE. Para acabar com esse mito de que o Delphi CE não é multi-usuário, não funciona em online. Vamos criar um web service disponibilizando dados para uma aplicação mobile conectada pela internet. E, ao final do curso, vocês vão fazer junto comigo um componente. No dia 10 de janeiro, eu já começo a disponibilizar as aulas. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp, onde os participantes vão ter contato direto comigo. Eu vou estar disponível ali para tirar quaisquer dúvidas a respeito do curso. Então, aproveite o pré-lançamento, clique aqui em cima ou aqui embaixo e tenha mais informações sobre o curso. Muito obrigado e até lá!